E aí pessoal, tudo bem? Hoje chegou para mim esse Samsung, é um modelo MP370E. Eu quero mostrar para você, no decorrer do vídeo, uma forma muito fácil de você configurar para dar o boot pelo pendrive. Então se você quiser saber todos os detalhes, fique comigo nesse vídeo, peço a você que deixe seu like. Se o conteúdo for relevante, inscreva aqui no canal e você sabe que quando ele vem de fábrica, ele vem desativado o boot pela porta USB. Isso tem que ser feito manualmente e é isso que eu quero mostrar para você, que é a intenção do vídeo. Mas eu quero mostrar para você também que para você fazer o boot através do pendrive, primeiramente, é necessário você criar um pendrive bootável com o sistema operacional que você almeja. Por exemplo, Windows 10, Windows 11, Linux e assim por diante. Então é importante saber que da forma que está aqui, se você pressionar o teclado, ele não vai dar boot, porque ele vem travado, essa opção de boot vem desativada, tá? Então acompanha aqui o passo a passo que você vai conseguir fazer tranquilamente, mesmo para você que não tem nenhuma experiência. Aqui eu vou mostrar todos os detalhes como que você ativa o modo de boot no Samsung MP370E. Então, só para completar, para você criar esse pendrive é muito fácil. Tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar para você aqui no card. E é necessário você criar, não instalar o Windows, nem copiar o Windows para dentro do pendrive. Nem se for o sistema Linux, você tem que criar uma instalação do Windows 10 ou Windows 11. Então eu recomendo você criar com, tem um programinha bom, que a gente utiliza, gratuito, é só você baixar no site da Microsoft, que é o Crayton Tools. Existem outros no mercado, gratuito, você pode pegar na internet. Então você utiliza este programinha para criar o pendrive bootável, para você formatar o notebook e computador com qualquer sistema operacional desejado. Então, não faça isso. Não copia direto o Windows para o pendrive. Não instala no pendrive, que quando você for dar o boot, não vai funcionar, ok? Isso é feito através de um programinha. Se você tiver bastante conhecimento na área de programação e informática, você consegue fazer manualmente, através de código. Você pode criar o seu instalador também manual. Recomendo também, se você quiser desenvolver sua usabilidade, você pode fazer isso manualmente. Existe a possibilidade de fazer isso, ok? Agora, com o nosso pendrive já criado, aqui em mãos, vamos agora ligar o computador, pressionar F2 e ir até o BIOS do notebook. Então a gente vai, basicamente, fazer duas coisas aqui. Não precisa mexer em toda a BIOS. Eu quero mostrar para você aonde que você vai ativar ou desativar. É aqui, pessoal, em Advanced, você tem que desativar essa opção aqui. Está vendo? Eu estou agora em boot. Aqui ele não deixa você escolher o pendrive. Por quê? Porque essa opçãozinha aqui, em Advanced, Fast BIOS MODE está enabled. Ela estando enabled, ou seja, ativada, Ela não deixa você verificar o pendrive. Ela não deixa carregar o pendrive aqui, ó. Em Boot Device. Em Boot Device. Ele não vai aparecer aqui, ó. Está vendo? Então o que eu tenho que fazer para dar o boot? Eu tenho que ir lá e desativar ela, ok? E depois que você fizer, você vai vir aqui, ó. Exit Save. E reiniciar o computador. E quando você reiniciar, vai acontecer isso agora que eu vou mostrar para você. Agora vamos fazer a alteração na configuração. Então eu já vou plugar o pendrive aqui. E para você ver que vai aparecer lá, ó. Então vem aqui, ó. Em Advanced. Aí você vai descer até Fast BIOS MODE. Desativar. Deixa desativado, ok? Como está aqui, ó. Você lembra, no começo do vídeo, Ela estava Enable. Então aqui, neste caso, tem que ficar Desable. Pronto. Agora, com a setinha giratória, Eu vou até o menu Boot. Passei. Passei muito aqui. Vou voltar aqui. É, eu vou salvar e vou voltar novamente para mostrar para você. Então pressione F2. Agora eu vou lá em Boot. E Boot Device. Vou dar um Enter. Anote isso aqui, ó. Boot Device. Enter. Olha aqui o pendrive. Já está aqui, ó. Então já posso dar o boot pelo USB HDD. SanDisk Cruiser Blade. É onde está o sistema. Se você precisar alterar a ordem, que às vezes aparece lá embaixo, Você vai utilizar F5 para DC, F5 para DC e F6 para subir, tá? As orientações tem aqui do lado para você confirmar. Dessa forma aí, agora, ele vai dar o boot automaticamente, tá? Você pode pressionar F2 também, que vai possibilitar você escolher a unidade. Então aqui estou descendo, F5 eu desço e F6 eu subo a posição do boot. Então, de acordo com a sua necessidade, que talvez na sua vai estar mais embaixo. Então é assim que confirma, ok? Agora é só você ir em Exit, Save ou pressionar F10 conforme a sua necessidade, seu conhecimento. E já está pronto para dar o boot através da porta USB com o pendrive bootável, ok? Foi fácil, não? Então vou ficar por aqui nesse vídeo. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, se nosso conteúdo for relevante. Para você e até o próximo vídeo.